Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, tá bom, com a tia também, graças a Deus. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Obrigado, Deus, pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossa família, nossos pais, amém. Uma boa aula e uma boa tarde. Meus lindos, ontem foi 24, hoje é, o que vem depois do 24? 24, 25, 25 de novembro, tá? Estamos no mês de novembro do ano de 2020, continuamos na primavera e o tempo está ensolarado, está um calor danado, né? Nossa senhora, que calor! Vamos pegar a apostila para a tia Nara na página 107, 107, 107. A página 107 está trazendo um numeral, o numeral 20. Quem sabe qual é esse número? Dois e o zero? Vinte! Vamos contar quantas bolinhas que nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte, ó, o dois e o zero, vinte, vamos contar até vinte, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte, então depois do dezenove vem o vinte. Olha lá, dois e o zero. Vamos ver aqui ele na apostila? O mágico de Oz já estava com saudade de seus novos amigos. Para se distrair, ele resolveu ir até a sua sala secreta para ver a coleção de cartolas mágicas. Conte em voz alta quantas cartolas o mágico tem em sua coleção. Vamos lá? Põe o dedinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte cartolas. Vamos contar de novo com a Tia Nara? Coloquem o dedinho em cima, tá? Para vocês não se perder. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte cartolas. Vinte cartolas. O dois e o zero. Olha lá. Então, vamos fazer ele o pontilhado? A setinha mostrando. Escolha uma cor de canetinha. Qualquer cor. E façam de acordo com a setinha, hein? Olha o movimento da setinha. Não pode tirar a canetinha do papel, tá? Pra ficar fazendo pedacinho por pedacinho. Tem que deslizar a canetinha. O dois para o lado certo. Tem criança que faz virado, né? Olha bem pro lado do dois. E o zero. E formamos o vinte. O dois e o zero formam vinte. Olha lá. Muito bem. Vamos virar a folha. Quantas cartolas o mágico tinha na sua coleção, não é mesmo? Um tanto, vinte. Escreva nas sequências numerais, então. De um a vinte. Vocês vão fazer de lápis de escrever. A tia vai fazer de canetinha. Pra poder mostrar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Façam a lápis, tá, crianças? Olha lá. Aqui assim dá pra ver todos os números. Podem copiar. Olhe o da tia. Olhe o lado que é os números. Façam com atenção pro número não ficar virado, né? Porque se o número vira, ele fica errado, né? Então, prestem bastante atenção. Olhe o um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. T. Vinte cartolas o mágico tem, hein? Que tanto! Muito bem! Vamos virar! Página cento e nove. O reino de Oz estava livre de toda maldade. Helena e Iago estavam felizes por terem ajudado a salvar Oz e conseguirem voltar para sua família. Convide seu professor para que juntos cantem a música abaixo. Depois desenhe Helena e Iago no espaço indicado usando pincel e tinta guache. Nós não vamos usar pincel e tinta guache, nós vamos usar canetinha. Tá bom? Porque desenhar nesse espaço pequeno duas crianças de tinta guache e pincel não vai dar certo, né? Vai ficar muito bagunçado. Por fim, destaque as máscaras dos personagens do material de apoio para brincar com seus colegas. Então, crianças, lá no final da postila tem máscaras, né? Olha lá, tem do homem de lata, tem do espantalho, tem do leão, tem do mágico, tem da bruxa, tem da Helena, tem do Iago. Não tem? Olha lá. Tá vendo? Tanto de máscara que vem a postila. Essas máscaras, crianças, é para brincar. Quem quiser destacar e brincar, pode. Quem não quiser destacar, quiser deixar na postila mesmo, também pode. Quem quiser escolher uma, não precisa destacar todas. Às vezes, quer destacar as meninas, quer destacar da Helena, destaca. Ou os meninos, quer destacar do Colby, do homem de lata, né? Quer destacar do espantalho. Também pode. Escolha o que vocês querem brincar e destaca. Quem quiser destacar todas, à vontade, tá? Então, as máscaras é só para brincar. Pintor de Jundiaí. Tim, tim, tim. Quem bate aí? Sou eu, minha senhora. O pintor de Jundiaí. Pode entrar e se sentar. Conforme as pinturas, nós iremos conversar. Lá em cima, quero tudo bem pintado. Só para as mocinhas do sapato invernizado. Lá embaixo, quero um pé de bananeira. Só para alegrar o coração da cozinheira. No portão, quero sete cachorrões. Só para assustar a cara feia dos ladrões. Tim, tim, tim. Já deu seis horas. Adeus, minha senhora. O pintor já vai embora. A tia vai ler de novo para vocês entenderem o que eu estou lendo, tá? Chama pintor de Jundiaí. Tim, tim, tim. Quem bate aí? Sou eu, minha senhora. O pintor de Jundiaí. Pode entrar e se sentar. Conforme as pinturas, nós iremos conversar. Lá em cima, quero tudo bem pintado. Só para as mocinhas do sapato invernizado. Lá embaixo, quero um pé de bananeira. Só para alegrar o coração da cozinheira. No portão, quero sete cachorrões. Só para assustar a cara feia dos ladrões. Tim, tim, tim. Já deu seis horas. Adeus, minha senhora. O pintor já vai embora. Então, crianças, a musiquinha aí fala de um pintor, né? Que ele chega na casa de uma senhora, bate na porta. Ela fala para ele entrar que conforme for as pinturas, ela vai conversando com ele. Lá em cima, na parte de cima da casa, ela pede para ele deixar bem pintadinho. Para as mocinhas do sapato invernizado. Então, a gente entende que é para as filhas dela, né? Que tem sapatinhos todos invernizados. Lá embaixo, na parte de baixo da casa, na cozinha, ela pede para ele pintar na parede um pé de bananeira. Para o coração da cozinheira ficar alegre. E no portão da casa, ela pede para ele pintar sete cachorrões. Para assustar a cara feia dos ladrões. Aí, deu seis horas. A hora do pintor ir embora. É isso que conta a historinha, tá? E aqui do lado, está pedindo para desenhar Helena e Iago. Então, vamos desenhar de canetinha, tá bom? Olha só. A Helena e o Iago. Então, o que a gente faz primeiro? O rostinho, o pescocinho, né? Tia Nara já ensinou. Fazemos a roupinha. Lembra lá quando a gente começou o ano no pré-2? Que eu já falei para vocês que vocês não tinham idade para ficar desenhando risquinho. Que era para desenhar corpinho. Tia Nara já falou isso esse ano lá na escola, né? Para não ficar desenhando... É... Pauzinho, não. Vocês têm que desenhar cabeça, corpo, roupa. Não é mesmo? Não é mesmo? Desenhar olhinho, boquinha. Narizinho. Cabelinho, né? Pode desenhar de canetinha, tá bom? Que aí não precisa colorir depois. Pode só desenhar. Não é mesmo? Tchau. 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 Olha só, a tia desenhou primeiro o Iago, o menininho. Então, vocês vão desenhar rostinho, corpinho, bracinho, perninha, sapato, blusa, short ou calça, tanto faz. Mas tem que ter o corpo, tá? E o rostinho e o cabelo, a tia fez um bonezinho, mas vocês não precisam, façam do jeito que vocês quiserem. A tia só não quer que faça o tracinho, aqueles que vocês fazem rostinho, pauzinho e perninha. Não, não tem idade mais pra fazer rostinho e pauzinho, tem que fazer corpinho. A menina agora, a Helena. Sempre desenhando os braços, né? Mãozinha, pezinho, perninha. Narizinho. Narizinho. Pouquinha. Cabelinho. Olha lá, então. A tia desenhou a tia desenhou a Iago e a Helena, tá? Então, vocês vão desenhar de pincel de canetinha, tá? Canetinha. E vão fazer corpinho, igual a tia ensinou, ó. Bracinho, pescoço, rostinho, cabelo. Pode pôr alguma coisa na cabecinha, a tia pôs o boné aqui e o lacinho aqui. A roupinha, vocês vão fazer vestido, short, blusa, saia, o que quiser. Perninha, sapatinho, o menino também, blusinha, short, pode ser calça, pode ser macacão, pode ser o que que quiser. Façam os sapatinhos, façam o chão, né? Porque eles não tem que tá voando, não é mesmo? Não precisa colorir, pode fazer igual a tia, só desenhar de canetinha, tá? Pra ficar bem lindão. Quero ver esses desenhos de vocês aí, hein? Desse jeito aqui, ó. Desenho de pré 2, hein? Combinado? Hum, muito bem, a Helena e o Iago. Agora nós vamos virar a folha. Vamos para 110. A 110, Tia Honara vai deixar de tarefa, tá? Mas a tia vai explicar. Helena, Iago e seus avós tiveram uma vida feliz e tranquila. O reino de ós também vivia sem maldades. Todos viveram felizes por muito, muito tempo. Faça um desenho no espaço abaixo. Como você imagina que o reino de ós ficou depois da partida de Iago e Helena? E o Iago e Helena foram embora, não foram? Como será que o reino de ós ficou? Mas ela deixou lá as pessoas para proteger o reino de ós, né? O espantalho, ela deixou a fadinha, o homem de lata, o leão, não foi? Sim, deixou bravos, corajosos guerreiros lá para proteger o reino, o mágico de ós, né? Cada um com a sua virtude, com a coragem, com o amor, com a inteligência, né? Como será que ficou esse reino então depois? Porque eles foram embora, mas eles conseguiram transformar a bruxa numa fada boa, né? Eles conseguiram salvar o mágico de ós que estava preso, eles conseguiram que o leão, o espantalho, o homem de lata tivessem o poder que eles queriam, né? O sentimento, o amor, a coragem, a inteligência, não é isso? Então eu acho que esse reino ficou muito legal, muito bonito, né? Cheio de amor, não foi? Mas e vocês, como vocês acham que ficou lá? Façam um desenho bem bonito nesse espaço e depois mandem a foto lá para a tia Onara, tá bom? Então por hoje é só, meus lindos. Façam o desenho e mandem a foto. E não se esqueçam de assistir a historinha que hoje tem hora do conto. A hora do conto é para assistir, para prestar atenção, para tentar entender a história, tá bom? Que a gente sempre faz com muito, muito, muito carinho. Um beijo e até amanhã. Tchauzinho, meus lindos!